Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui para mais um vídeo, demorei um pouquinho para aparecer aqui no Youtube, mas foi por uma boa causa, a gente mudou nosso sistema, antes eu estava na casa do meu pai, mas só que como eu estava construindo, eu preferi trazer para cá porque fica mais fácil manutenção, fica mais fácil a gente olhar nossos peixes, ter os cuidados diários, e está aí, tudo montado, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, e no final eu vou mostrar alimentando ali as piranhas, que eu comprei um fígado, vou alimentar elas ali para vocês verem como que é bacana também a alimentação delas, roda a vinheta! Pessoal, o que eu fiz aqui, esse sistema aqui é todo novo, aquele sistema que eu tinha lá na outra casa, eu deixei lá, esse aqui é tudo caixa nova, tudo sistema novo, encanação, bomba, o que que eu fiz? Eu coloquei essas três caixas aqui, ali está os alevinos para venda, para quem já tiver interesse tem o link aí na descrição, aqui está os nossos peixes comuns, que vocês já estão acostumados a ver aí no canal, pirarara, caranha, tilápia, cascudo pintado, então tudo aqui, deixei tudo aqui, ali é a revenda dos alevinos, essa caixa aqui eu deixei para trazer mais espécie de peixe para revenda também, eu estou querendo colocar a tambatinga aqui, mas ficou aí esse sistema, ficou desse modelo, aqui eu fiz quatro etapas no processo de filtragem, o que é o decantador, decantador, é o processo, é o sistema padrão né, vocês já conhecem, decantador, coloquei dois filtros e o reservatório, essa bomba que eu estou usando aqui, é uma bomba de quatro mil litros hora, essa daqui ó, para quem tiver interesse também, eu vou deixar nosso WhatsApp aí, a gente consegue com preço especial também para vocês, ela é de quatro mil litros horas, quatro mil litros horas, muito boa viu, pressão ótima, essa pressão dessa água aqui que ela está vindo, ela está trabalhando no mínimo, ela está ali, não dá para mostrar, ela está trabalhando no mínimo e está rodando esse sistema aí com 1.500 litros nas caixas d'água, contando com os tambores aqui de 5 litros cada um, mais 200 litros, então 1.700 litros d'água rodando, no mínimo e está essa pressão, muito boa, água cristalina, como vocês podem ver ali, é isso aí no nosso sistema, o que vocês acharam pessoal? Da agora para frente, os vídeos vão ser todos passados aqui, nesse ambiente, fiz uma cobertura aqui também com cobertura de horta, né, aquela de 70%, para dar uma ajudada aqui nos raios solares, né, para diminuir um pouco, não vai diminuir 100%, mas vai dar uma ajudada, aí estão os alevinos de tilápia, vou pegar uns aqui para vocês verem também, vou pegar aqui com a mão, estou com a mão, eu acho que vai dar para pegar aqui, aí, olha que bacana pessoal, tudo é levando de tilápia, esse aqui já está pronto para engorda, eles estão de 3 cm, aqui é um busto maiorzinho, é de 3 a 5, mas está aqui, o bichinho vem cá, estão pequenos, mas, esse aqui já é a fase para levar para engorda, todos saudáveis, todos tratados, processo de higienização feita, todos prontos para engorda, precisou, só chamar aí no nosso WhatsApp também, está aqui o nosso sistema, sistema, essa semana vai chegar a tambatinga, igual eu falei no início, é isso daí, então os compressorzinhos, que roda todo o sistema, então vamos lá, alimentar nossas piranhas, deixar isso aqui por enquanto, detalhe, tem nossas cárpolis também, coloquei elas juntas para tilápia, porque elas não vão fazer mal nenhum para tilápia, e alimenta junto, aí olha, pecharada, top, top, vamos lá, vamos lá. pessoal qual que é a ideia a ideia deixa eu dar uma façada aqui a ideia é eu colocar aquário nesse suporte aqui todinho vou colocar aquário desde baixo aqui até em cima essas plantas vão sair também a ideia é essa esse aquário aqui está rodando com filtro com filtro externo dele mesmo sem ser da criação por causa que eu ainda não fiz o sistema eu vou colocar nessa saída aqui em T né e distribuir para os aquários usar o mesmo sistema de filtragem estou querendo fazer isso né vamos ver se vai dar certo a ideia mas o foco é fazer isso aí eu coloquei esse aquário para rodar porque eu tenho que manter as piranhas vivas né aí está rodando aí compressorzinho ali de água até o momento está tudo ok agora eu vou pegar um fígado que eu comprei ali vamos alimentar as bichinhas que ela já está um dia sem comer ela está com fome já vamos ver qual que é o ataque delas aí já cortei um pedacinho de fígado aqui vamos mostrar ali de perto querendo fígado né rapaz vou ali jogar para eu vou ver o ataque delas não sei se ela vai pegar a primeira alimentação que eu estou fazendo com com carne né com fígado no caso eu preferi o fígado porque o fígado tem muito excesso de sangue né vai chamar a atenção como esses peixes são atraídos por sangue né por feridas por qualquer coisa que esteja sangrando vou colocar um sangue aqui e vamos ver qual vai ser a relação delas vou soltar aqui devagarzinho vou ficar o mais quieto possível para ver se elas não assustam agora lá soltei vamos ver isso isso é 1 2 2 2 2 3 uns 1 2 2 3 3 5 5 7 5 Pessoal, como o aquário aqui é claro, acredito que por ser claro, elas ficam um pouco tímidas e acabou comendo um pouco, como vocês viram no vídeo. Elas estão ali ainda, dá uma liscadinha, solta. Acredito que se eu tampar e deixá-las quietinhas, elas vão comer normal, igual vários vídeos que tem aí no YouTube, das piranha, sendo agressiva comendo carne. Acredito que ela vai fazer o mesmo. Eu acho que é a timidez, né? A gente está perto, elas ficam assustadas e acabam não se alimentando. Mas é isso aí, pessoal. Peço para você que se inscreva no nosso canal, curte, comenta. Como eu falo sempre, vocês se inscrevendo aí, curtindo o nosso vídeo, mais pessoas vão ver. O YouTube vai levar para mais pessoas que gostam do conteúdo e vai ajudar a gente a crescer mais ainda. Se vocês precisarem de peixe, está nosso WhatsApp aí embaixo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!